Desde o restaurante, como é que abriu? O que é que abriu? O restaurante está aberto sensivelmente há coisa de 5 anos, mas eu só comecei aqui há cerca de 4 anos. Foi por intermédio de pessoas conhecidas, o patrão por acaso tinha sido um colega de escola, mas durante o acaso da vida nós nos socializámos juntos. Mas o destino juntou-nos e houve logo uma sinergia desde o inicio e tem sido 4 anos longos de trabalho e de alcançar objetivos. O que é que se diferencia aqui a Uesquina dos outros restaurantes? O que é que se diferencia? Muitas coisas. Propriamente a casa, a maneira como tudo funciona, o tratamento que nós damos aos clientes, o seguimento que damos aos clientes, a cozinha, toda a envolvência do restaurante, a atmosfera, a cozinha, a carta, portanto é uma simbiosa aqui de vários elementos que faz com que resulte e que tenha resultado até agora e cada vez temos tido resultados mais positivos. Mas a diferenciação por tentarmos ser diferentes e tentamos ser melhores a cada dia que passam, acho que é por aí, acho que é mais por aí. Ok. Para quem vai... Para quem vai... Para quem vai...